A vida de solteiro é muito boa Não tem hora pra chegar, nem xingo da patroa A vida de solteiro é muito ruim Às vezes a gente se sente um pouco sozinho A vida de solteiro é mudoeiro Curtindo o carnaval em pleno fevereiro Eu só quero sair, me divertir Eu quero ficar bem assim Eu só quero zoar essa noite inteira Se der amanhã eu não nego não Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu curto o sol inteiro Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu faço o que eu quiser A vida de solteiro é muito linda A gente tem muita amizade colorida A vida de solteiro às vezes cansa um pouco Quando a gente quer, ela já tem outro Eu só quero sair, me divertir Eu só quero sair, me divertir Eu quero ficar bem assim Eu só quero zoar essa noite inteira Se der amanhã eu não nego não Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu curto o sol inteiro Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu faço o que eu quiser Eu só quero sair, me divertir Eu quero ficar bem assim Eu só quero zoar essa noite inteira Se der amanhã eu não nego não Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu curto o sol inteiro Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu faço o que eu quiser Eu só quero sair, me divertir Eu quero ficar bem assim Eu só quero zoar essa noite inteira Se der amanhã eu não nego não Não, não, não Eu sou solteiro, meu bem Eu curto o sol inteiro Não, não, não E eu sou solteiro, meu bem Eu sou solteiro, meu bem Eu só quero sair, me divertir Eu quero ficar bem assim Eu só quero zoar essa noite inteira Se der amanhã eu não nego não